Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui no canal a gente vai falar sobre a minha experiência morando sozinha. Essa é uma nova série aqui do canal onde eu quero trazer a minha experiência e também a experiência de pessoas que convivem ao meu redor sobre esse lance de vida de adulto, de sair da casa dos pais e morar sozinha com amigos ou com um namorado, uma namorada. Nesse vídeo, já que é o primeiro dessa série, eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, depois eu quero convidar a Bruna para vir falar um pouco da experiência dela, de repente até a minha mãe, porque é uma outra geração e também para a gente poder comparar essas vivências e de outras pessoas que moram perto de mim, que são os meus amigos, que de alguma forma eu tenho algum contato, principalmente agora durante essa quarentena. Essa foi uma forma que eu encontrei de trazer um conteúdo bacana, diferente e positivo para vocês. Quando eu já tinha 16, 17 anos, eu já trabalhava. Meu primeiro emprego foi em uma iogurteria dentro de uma praça de alimentação de um shopping. Na verdade, antes disso, antes desse emprego, eu já tive outros empregos, assim, entre aspas, que não era de carteira assinada, mas eu já trabalhava, já trabalhei em uma loja de conserto de máquina fotográfica, já trabalhei como assistente de uma academia, assistente no marketing digital, e fiz vários outros bicos, assim, durante a minha adolescência, até conseguir finalmente trabalhar com a carteira assinada. Então, a primeira foi nessa iogurteria. E meus pais, eles se separaram quando eu tinha 12 anos, assim. Então, desde essa época, eu já ganhava uma pensão do meu pai, que era, acho que um salário mínimo na época, e eu pagava muito das minhas próprias despesas e tal com esse dinheiro, e eu já entendia muito sobre o valor do dinheiro, sabe? Eu sempre gostei de guardar um pouco, de estar a parte das contas de casa, então morava só eu e minha mãe a partir dos 12 anos, e eu sempre também tentava ajudar ela a controlar o dinheiro, a gente ter metas, Ah, agora vai comprar isso, depois aquilo e tal. Então, essa sou eu. Desde sempre eu fui assim. E ali, quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei muito feliz, porque eu tava finalmente tendo a minha independência financeira. Mas por sempre morar só com a minha mãe, a gente meio que dividia tudo desde sempre. Por eu ganhar essa pensão, então eu ajudava a pagar metade do aluguel, metade da luz, metade da água. Então, eu sempre tive essa independência, depois trabalhando, continuei pagando, e sempre, desde sempre, eu achei justo tentar ajudar ela nessas contas de casa, porque pra mim não fazia sentido morar num lugar e não ajudar, sabe? Sendo que eu poderia. Então, pra mim mesmo, de dinheiro, sobrava pouco, assim. Mas durante a faculdade, eu, depois desse primeiro trabalho na Praça de Alimentação do Shopping, eu fui pra um trabalho na minha área. Eu fui bem privilegiada, porque eu fiz publicidade de propaganda, e os meus irmãos, a maioria da minha família, assim, é muito conectado a essa área, e eles tinham uma agência de publicidade online aqui, na minha cidade. E meio que encaixou tudo, assim. Eu entrei na faculdade, no segundo semestre. Na primeiro semestre, eu trabalhei como bolsista no Xerox, da biblioteca, pra pagar metade da minha faculdade. Então, metade da faculdade eu pagava com a bolsa, trabalhando quatro horas por dia, e a outra metade eu trabalhava, eu pagava com a pensão do meu pai. E sobrava muito pouco dinheiro, assim, da pensão, pra eu poder fazer as minhas outras coisas. Foi até o momento que eu não conseguia ajudar tanto minha mãe e tal. Mas era o que eu tinha, né, porque eu precisava pagar facul. E aí, nos outros semestres da faculdade, eu também consegui bolsa de outras formas. Então, às vezes era 30%, às vezes 50%, às vezes 80% de bolsa, dependia de semestre pra semestre. E aí, isso me ajudou bastante a manter as minhas contas em dia. Eu, de vez em quando, fazia as coisas que eu gostava e tal. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar nessa agência dos meus irmãos, eu vi várias oportunidades crescendo. Porque, imagina, no segundo, terceiro trimestre da faculdade, semestre, eu já tava trabalhando na minha área. E isso era algo, tipo, uou, sabe? As pessoas conseguem estágio ali pro meio, fim da faculdade. Então, sim, eu me considerava muito feliz e privilegiada por estar fazendo estágio durante a faculdade, já desde o começo, aprendendo na prática e tal. Depois, até dentro desse mesmo trabalho, dessa mesma agência, eu passei de estagiária pra um cargo que eu gostava. Depois, até mudei de setor dentro da empresa. E fui me descobrindo como publicitária mesmo, na prática, enquanto eu trabalhava, sabe? Então, isso foi bem interessante e foi uma parte muito boa da minha vida. Eu morava com a minha mãe ainda. E aí, aos 18 anos, a minha mãe se mudou pra uma outra cidade pra morar com um padrasto que eu tinha na época. E aí, foi que eu tive que encontrar um lugar pra que eu pudesse morar sozinha. Eu e ela, a gente morava numa casa que... Sei lá, é a casa dos meus pais, desde que eu sou muito pequena, mas a casa sempre foi muito grande, assim, pra nós. Tinha vários quartos. E como só morava só nós duas e depois ainda ela foi morar em outro lugar e eu ia ficar sozinha, por ser casa, não ia ser tão seguro e muito grande. Tinha um quintal enorme e tal. Então, o meu plano foi alugar essa casa, né? E procurar um apartamento. E aí, eu lembro que foi o começo dessa minha trajetória morando sozinha. Eu procurei apartamento mais longe do centro, com um preço melhor e com um pouco mais de espaço, porque os muito perto da faculdade, muito perto do trabalho... Porque o meu trabalho ficava na mesma rua da faculdade. Eu sempre falava que eu saía de casa às seis horas da manhã e voltava meia-noite e eu passava todo o meu dia nessa mesma rua, porque o meu trabalho ficava nessa rua, minha academia ficava na rua e a faculdade ficava nessa mesma rua. Então, meio que ficava no mesmo lugar, assim. E ficava muito tempo fora de casa. Mas, então, eu queria, né, poder morar ali por perto e, tipo, facilitar muito a minha vida. Só que os aluguéis eram muito caros e era um apartamento muito pequeno, que eu não me via morando, era meio claustrofóbico até, sabe? Esse apartamento mais de universidade, né? Ou, então, eu teria que morar com alguém. Mas eu sou uma pessoa difícil, eu gosto muito de organização, eu tenho várias... Eu sou meio metódica, assim, na minha vida. Então, eu acho que morar com alguém, ainda mais um desconhecido, não ia funcionar, assim, pra mim. Ter que dividir meu espaço, minha rotina e tal, não ia dar. Então, o que eu planejei foi morar numa cidade próxima, sim, bem doida, que é, tipo, bem vizinha aqui de Blumenau, que eu pudesse pagar um aluguel barato, que ainda me sobrasse uma grana do aluguel, que as pessoas pagavam lá na casa que eu morava, pra que eu pudesse ir ali, né, junto com a minha pensão, do meu pai, o meu dinheiro do trabalho e também um pouco desse aluguel que sobrava, poder fazer a minha vida. Foi bem legal, assim, depois que eu consegui o apartamento, acho que tem até o vlog aqui no canal do tour por esse meu primeiro quarto. Tinha dois quartos pequenos, tinha uma cozinha já toda amobiliada, ainda bem, porque cozinha é um lance chato, né, de comprar quando você aluga e tudo mais. Tinha uma sala pequena também, um banheiro, e era tranquilo pra mim. Eu gostava muito desse lance de ter a minha própria companhia, de curtir o meu espaço, sabe? No começo pareceu bem feliz, assim. Eu com aquela idade, 18 pra 19 anos, eu namorava uma pessoa na época. Eu trabalhava nessa empresa, e eu cada vez mais tinha mais responsabilidade dentro dessa empresa. Fazia faculdade à noite, e eu era adorável ir pra academia de manhã cedo, então eu tinha uma rotina ali bem estruturada. Mas eu tinha ali o dinheiro que eu gostava de fazer a unha toda semana, e gostava de tomar uma cerveja, eu sei, pra comer no final de semana de vez em quando. Essa era a vida que eu levava, tanto que quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, gente, tem um monte de pelo aqui dos gatos. Quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio, eu achava que era muito distante da minha realidade, porque como que, assim, aqueles 100 reais que sobrava do meu mês, ia dar pra pagar o intercâmbio, sabe? Em que mundo eu tava vivendo e tal. Até que eu encontrei o melhor intercâmbio pra mim, e foi a base de pesquisa, e foi vendo possibilidades que eu pudesse ganhar dinheiro por fora, e como é que eu poderia fazer um freelancer, trabalhar de alguma outra forma pra conseguir esse dinheiro e tal. Então, isso pode ficar pra um outro vídeo também. Mas aí, né, morava sozinha, tinha essa rotina bem louca, e eu lembro que muitas vezes eu me sentia muito sozinha, assim, de ligar pra minha mãe chorando, de falar com algumas amigas que não tava sendo legal morar sozinha. Acho que eu tava num período bem complicado da minha vida, assim, de várias formas, e eu me sentia muito sozinha, muito, muito, muito sozinha. Foi um momento, assim, que eu lembro com alegria e tristeza, porque eu achei muito legal eu ter ficado esse tempo morando sozinha, eu ter mostrado, provado pra mim mesma que eu conseguia, que eu era capaz, mas foi um choque, assim, sabe? Tipo, de várias formas. Eu tava distante da cidade, então, sei lá, não podia ir num restaurante, porque eu ia ter que voltar com um ônibus e era perigoso e tal. Na época nem tinha muito Uber aqui, mas foi em 2012, 2013. Então, assim, tinha algumas limitações também, a grana era curta, então eu ficava mais na minha, eu comprava alguma coisa, eu ficava em casa e tal, mas gostava de levar muitos amigos pra lá, então também teve momentos muito bons, assim, de encher a casa, que eu não sei como, de várias pessoas, um dormindo no puff, o outro dormindo não sei aonde, e também esses momentos eram muito legais, mas eu acho que a ideia que eu tinha de morar sozinha era um pouco mais louca e mais divertida do que realmente foi. Teve muitos momentos legais, mas a solidão, ela batia muito na porta, o lance de não fazer minha própria comida, eu quase não cozinhava, então eu comia tudo errado, ou gastava muito dinheiro comendo fora, sabe, assim, eu não tinha muito esse, todo esse conhecimento que eu tenho hoje, que é por isso que eu estou fazendo esse vídeo e essa série de vídeos pra poder ajudar vocês, porque hoje percebendo a vida que eu levava, eu imagino como eu poderia ter economizado em algumas coisas, ter gastado mais em outras, investido em outras coisas, pra ter uma qualidade de vida melhor, e até pro minha mente ficar mais tranquila. Agora, sem dúvida, uma das coisas que eu mais lembro desse meu período morando sozinha foi eu ter realmente descoberto quem é a Michelle, porque até então, morando com a minha família, morando com os meus pais, depois só com a minha mãe, a gente meio que se adapta muito aos gostos deles, pelo menos a minha família era assim, a minha mãe não gostava de pimenta, nunca gostou, então ela não comprava pimenta, e até eu ter saído de casa, isso é um exemplo, tá? De verdade, mas bem raso e simples. Até eu ter saído de casa, eu não comia nada com pimenta, e hoje eu amo comer as coisas com pimenta. Então, assim, eu fui descobrindo desde gostos de produtos no mercado que antes eu não comprava, porque, ah, minha mãe não gostava, ela não estava afim de comprar, e agora eu, tipo, poderia fazer as minhas compras. O que a Michelle gosta de comprar? O que a Michelle gosta de assistir na TV? O que a Michelle gosta de ler? De ouvir? Com quem ela quer se relacionar? Então, eu meio que descobri, assim, foi muito louco, porque eu descobri muito de mim, foi um autoconhecimento, assim, intenso, só que o problema é que na época eu não sabia que isso era um autoconhecimento, então, ao mesmo tempo que eu achava isso muito legal, eu também via muito problema nisso, eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou sendo assim porque eu estou sendo influenciada por outras pessoas? Ou será que essa é eu mesma e tal? Então, foi uma crise existencial ali pelos 19, 20 anos já. E aí, aos 20, a minha mãe voltou, não deu certo o relacionamento dela, ela voltou a morar comigo, e nós duas moramos por alguns meses dentro daquele apartamento pequenininho, porque aí, então, como já tinha gente morando na nossa casa, né, não precisava devolver o apartamento e tal, a gente acabou morando lá por um tempo, e logo eu fui para o meu intercâmbio de Alpera, onde daí a minha mãe ficou morando sozinha naquele apartamento, e eu fui morar um ano e meio nos Estados Unidos, quando eu voltei, eu morei só três meses com a minha mãe de novo nesse apartamento, e depois lá no quarto mês eu e a Bruna fomos morar juntas, mas isso é algo que eu quero trazer em outro episódio aqui para vocês, porque é algo que a gente tem que falar juntas e tal. Queria mais contextualizar vocês sobre como foi a minha experiência morando sozinha, uma série de descobertas, mas também muitas dúvidas, incertezas, alegrias e tristezas. Comenta aqui embaixo como é que foi para você, se você mora sozinho, como é que foi esse lance de morar sozinho, como é que foi essa experiência, porque eu vou adorar ver os comentários e as histórias, eu acho que esse é um quadro que tem tudo para dar certo aqui no canal, para a gente ter bastante troca, e para vocês conhecerem um lado meu que eu ainda não tinha mostrado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva se você ainda não está inscrito, isso ajuda demais, vamos bater aí 350 mil inscritos esse ano ainda, seria muito legal. E também não esqueça de deixar um comentário. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!